E o como tratar? Bom, tem várias formas de tratar, tá? Eu vou te falar, começar pelas formas mais tradicionais e mais comuns. A primeira maneira é o uso de antidepressivos. Os antidepressivos já estão aí desde a década de 50, 60, e foram evoluindo com cada vez menos efeitos colaterais. Mas muitas vezes eles não são suficientes, então também se usa psicoterapia. Tem algumas psicoterapias que têm uma evidência científica boa para a depressão. Talvez a mais conhecida delas hoje é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas existem várias outras formas de tratamento. Então existem, por exemplo, fitoterápicos que têm evidência científica. Então, às vezes, eu, por exemplo, aqui no consultório, quando é uma primeira vez que a pessoa está em depressão, coisa assim, normalmente eu até evito prescrever antidepressivo. E é possível usar fitoterápicos, nutracêuticos. É possível também, dependendo do caso, se for um caso em que traumas são um fator importante, então, por exemplo, a pessoa tem traumas de infância, ou algum trauma super grave, etc. Aí você tem que tratar o trauma. Existem terapias que são eficazes para isso, como a hipnose, uma outra terapia chamada EMDR. Enfim, você tem que ver qual é o caso e escolher o melhor tratamento. Entendi. Então, você tem que ver qual é o caso e escolher o melhor tratamento.